Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase pirando Enchendo cinzeiros, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa caça Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa caça Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô se mata Aô se mata Eu sei que ninguém morre de amor